Nós partiu fô de raia-buza, raia-buza, raia-buza Nós partiu fô de raia-buza, com a gata na garupa O destino é arraial pra nós tirar lazer A bandida entra em pane, sabe que nós faz por onde Nossa vida vale ouro e a liberdade diamante Nós partiu fô de raia-buza, com a gata na garupa O destino é arraial pra nós tirar lazer A bandida entra em pane, sabe que nós faz por onde Nossa vida vale ouro e a liberdade diamante Vem com nós pra pé grande, que é pra nós ficar susur E os irmãos já encomendou vários, um whisky e Red Bull Mais tarde vai ter balada, é presença confirmada Você sabe a lei do bonde, é três mulher pra cada cara Geral chique de marola, exalando o poder Perfume é Ferrari Black, faz relágio enlouquecer Você quer só colar? Você quer então vem que nem Se teve pra tua amiga vai ter pra você também Você quer só colar? Você quer só colar? Você quer então vem que nem Se teve pra tua amiga vai ter pra você também Nós partiu fô de raia-buza, com a gata na garupa O destino é arraial pra nós tirar lazer A bandida entra em pane, sabe que nós faz por onde Nossa vida vale ouro e a liberdade diamante Nós partiu fô de raia-buza, com a gata na garupa Com nós pra praia grande, que é pra nós ficar sussu E os irmãos já encomendou vários, um whisky e Red Bull Mais tarde vai ter balada, é presença confirmada Você sabe a lei do bonde, é três mulher pra cada cara Geral chique de marola, exalando o poder Perfume é Ferrari, black faz elas enlouquecer Você quer só colar? Você quer então vem que nem Se teve pra tua amiga vai ter pra você também Você quer só colar? Você quer então vem que nem Se teve pra tua amiga vai ter pra você também Nós partiu fô de raia-buza, com a gata na garupa O destino é arraial pra nós tirar lazer A bandida entra em pane, sabe que nós faz por onde Nossa vida vale ouro e a liberdade diamante Partiu fô de raia-buza, com a gata na garupa O destino é arraial pra nós tirar lazer A bandida entra em pane, sabe que nós faz por onde Nossa vida vale ouro e a liberdade diamante Nós partiu fô de raia-buza Se inscreva no canal.